Após abandonar o governo gaúcho para tentar o voo nacional, após ajudar, colaborar efetivamente para a implosão interna do PSDB, após trair compromissos firmados com vários agentes políticos, Eduardo Leite meteu o rabo entre as pernas e anunciou hoje que irá disputar a reeleição no Rio Grande do Sul. Pois é, né? Nada, nada, nada mais velho do que aquele que se vende como novo na política. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 13 de junho de 2022. Eu começo convidando você para que inscreva-se aqui no canal, meu filho. Minha filha, clica aqui no sininho, notificações. É desse jeito que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Vamos lá! Inscrição feita, notificação ativada, clube de membros. Me ajude a manter a sustentabilidade, me ajude a manter sustentável esse trampo aqui no YouTube. Colaborando a partir de três, três míseros reaisinhos, você se transforma em membro aqui do canal e me ajuda a manter esse trampo e tenha acesso a lives exclusivas, a leituras exclusivas. Estamos lendo juntos o livro O Ano Que Não Terminou, 1968. Provavelmente a live dessa semana vai ser quarta-feira, véspera de feriado ou quinta-feira, não sei ainda. Mas eu anuncio aí, quarta tem jogo do Goiás e do Flamengo, eu estou achando que quinta é melhor, hein? Mas a gente conversa sobre isso aqui, amanhã eu defino e falo quando é que vai ser a live exclusivamente para membros. Bora lá! Eduardo Leite é a pauta do vídeo de hoje. Eduardo Leite, ele apareceu com bastante destaque, ainda muito jovem, eleito prefeito de uma cidade importante do Rio Grande do Sul, Pelotas, que o colocou em destaque na política gaúcha. O Rio Grande do Sul é um estado muito peculiar, porque ele jamais reelegeu um governador. Sempre o candidato à reeleição perde e são forças políticas muito estruturadas no Rio Grande do Sul, né? Você tem o MDB com a militância muito forte, você tem os tucanos, você tem a esquerda capitaneada pelo PT, também tem um PCdoB forte e militâncias muito aguerridas no estado do extremo sul do país. E agora a gente vive uma situação bastante peculiar, que é o Eduardo Leite, tido por muitos como um sopro de esperança, de uma renovação, enquanto práticas políticas. E hoje, Eduardo Leite, ele disse à opinião pública que, na real, na verdade, ele é mais do mesmo. Por que estou dizendo isso? Eduardo Leite sempre se manifestou, sempre foi um defensor incisivo do fim da reeleição. E era coerente com esse ato. Veja você que uma administração muito bem avaliada em Pelotas, ele não disputa a reeleição por uma questão de coerência com o seu discurso, de que a reeleição era um problema. Você precisa renovar, você precisa dar novos ares ao gestor, à gestão, para a manutenção da excelência. Essa é a visão de Eduardo Leite, certo? E ele estava sendo coerente com ela. Quando ele abandonou o governo do Rio Grande do Sul, em março, convenhamos, foi para fazer bagunça país afora. E, precisamos reconhecer, ele foi bastante bem sucedido no seu intento. Já havia perdido as prévias para João Dória, mas apostou, ao deixar o governo se descompatibilizar do seu cargo de governador, apostou na não viabilidade eleitoral de João Dória. Ele não estava errado nessa análise. João Dória, de fato, não se viabilizou. Mas não foi Eduardo Leite o beneficiário da não viabilidade, da puxada de tapete que João Dória tomou dos tucanos. Eduardo Leite colaborou muito para isso, é preciso ser sincero, é preciso reconhecer. E ali ele trai o seu... Bom, a primeira traição é em quanto à questão da reeleição. A segunda traição é em relação à reeleição, de se dizer contrário à reeleição e agora topar disputar novamente o governo do estado do Rio Grande do Sul. Segundo lugar, a traição às prévias. Ele foi derrotado. Goste-se ou não de João Dória? Eu, pessoalmente, não é o tipo de gestão que me seduz, definitivamente não. Mas, em contexto, que ele venceu a prévia. O cara concordou disputar. Na verdade, Eduardo Leite foi um mau perdedor, e eu preciso dizer isso com todas as letras. Foi um mau perdedor. Ao tentar, ao estimular o golpismo interno do PSDB, e ele foi bem sucedido nisso, só não foi o beneficiário desse golpismo que derrubou a legítima tentativa, a legítima candidatura. O pleito legítimo de João Dória, ele... Eduardo Leite colaborou com essa zona, ele trai novamente o processo eleitoral de prévias ao qual se submeteu. Não só isso. A partir do momento em que ele viu que o PSDB não lhe abriria as portas, ele topou com Gilberto Kassab ser candidato à presidência da República pelo PSDB, dedidado. O que ele fez? Na hora H, ele recuou. Na hora que chegou, concordou, acertou os termos com Gilberto Kassab, tudo, iria se desfiliar do PSDB, iria adentrar o PSDB, e seria o candidato da sigla na disputa eleitoral de outubro, porque o PSDB é muito interessante. Bora não ser ver, né? O PSDB não conseguiu viabilizar um candidato. O PSDB tentou, de todas as formas, que Rodrigo Pacheco fosse candidato, Rodrigo Pacheco não quis. Depois apostou suas fichas em Eduardo Leite. Por fim, estava tentando o ex-governador do Espírito Santo, que também não topou a empreitada, e Gilberto Kassab ficou sem candidato em primeiro turno. Por que é importante para o PSDB ter um candidato? Porque em estados do sul e centro do país, o PSDB tende ao bolsonarismo, tende à direita. Nos estados do sudeste e norte do país, o PSDB sudeste, nordeste e norte do país, o PSDB tende mais à esquerda, tende mais a apoiar a candidatura de Lula. Para ficar em cima do muro, que sempre é uma atitude hábil de partidos que têm essa ambição de serem os estabilizadores de governo, quer o PMDB agora e o PSDB almeja ser o próximo, seria importante ter um candidato para que não precisasse comprometer nem com o Lula nem com o Bolsonaro no primeiro turno. Embora no segundo turno, Gilberto Kassab já falou várias vezes que vai apoiar a Lula. Na hipótese do segundo turno. Hoje a maioria das pessoas colocam que não teria no segundo turno. Hoje, dia 13 de junho de 2022. Nesse cenário, nesse contexto, o Eduardo Leite deu ok. Falou para Kassab que iria para o PSDB. Na hora que começou a falar de grana, ele não sentiu muita firmeza em Gilberto Kassab e traiu seu compromisso, não se filiando à sigla de Gilberto Kassab. Agora, ele vem com essa coletiva e mostra que, na verdade, se posiciona, se porta, se coloca no mercado político, no mercado eleitoral, como uma figura mais do mesmo. Após o fiasco, sua tentativa de voo nacional, ele volta para casa com o rabo entre as pernas, descumpre a promessa e anuncia sua pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul. Qual o grande problema? É com o PMDB. É com o MDB, um partido que tem forte militância no Rio Grande do Sul, insisto nessa tese. Por quê? A partir do momento que Eduardo Leite se descompatibilizou e tentou seu voo nacional, Gabriel Souza, seu vice do MDB, começou a ser trabalhado para a disputa apoiado pelo PSDB gaúcho. E agora, depois de tentar, ao longo desses meses, de março até junho, se viabilizar, brigando de cá, brigando de lá, brigando de cá, brigando de lá, tomou um... passa moleque, né? Um pedala robinho de Eduardo Leite, pois ele decidiu voltar para a disputa. O MDB nacional pressiona Gabriel Souza, que era deputado estadual gaúcho, a aceitar a aliança. Ele vai acabar aceitando, mas com muito contragosto, pois uma coisa é você ser candidato, né? Outra coisa é você abdicar desse sonho de ser candidato a governador do seu estado por conta do vai-não-vai de Eduardo Leite. As pesquisas colocam que Eduardo Leite é favorito neste exato momento. Busquei duas pesquisas aqui, uma pesquisa é a Paraná Pesquisas, outra é a Real Time Big Data, certo? Nos dois... No cenário sem Eduardo Leite, o Onyx Lorenzoni lidera as duas pesquisas, mas eu quero colocar o cenário com o Eduardo Leite na disputa, que aí o Onyx Lorenzoni vai para a segunda colocação. As duas pesquisas são de três semanas atrás, essa aqui do dia 27 de maio que eu vou ler agora e a outra, a Paraná Pesquisa, do dia 23 de maio. Eu não encontrei pesquisas para o governo do Rio Grande do Sul mais recentes, mas só para que você tenha ideia de como está a disputa eleitoral por lá. Com a presença de Eduardo Leite, a Real Big Time Data colocou o seguinte, Real Time Big Data, perdão, esse é o nome do Instituto. Eduardo Leite lidera com 23%, Onyx Lorenzoni com 20%, ou seja, está polarizado entre Eduardo Leite e Lorenzoni, Edgar Preto do PT com 6%, bem atrás, Beto Albuquerque do PSB com 5%, o Luiz Carlos Reins do PP com 4%, Pedro Ruas do PSOL 4%, Vieira da Cunha do PDT com 2%, Roberto Argenta com 1%, Gabriel Souza do MDB com 1%. Viu que com a presença do Eduardo Leite ele fica inviabilizado? Quando o Eduardo Leite não está na disputa, Gabriel Souza também continua com um índice de votação muito pequeno, com apenas 2% dos votos. Então, ou seja, é muito confortável para o Eduardo Leite voltar para a disputa porque ele realmente tem favoritismo. No Paraná Pesquisas, os números são os seguintes, Eduardo Leite lidera com 27,3% das intenções de voto, Onyx Lorenzoni vem em segundo com 19,2%, Beto Albuquerque 9,5%, Heinze 6,9% e o Edgar Preto do PT com 4%. Então, vê que nos dois cenários aqui o Eduardo Leite lidera. Uma eleição tranquila? Não, está muito disputado aqui com o Onyx Lorenzoni. Você vê que tem viabilidade, sim, o ex-ministro Bolsonaro, um estado que Bolsonaro tem uma aprovação alta, tem uma forte aprovação no estado, então, seja, o Lorenzoni será um candidato ali que na disputa ele vai incomodar, mas Eduardo Leite hoje tem favoritismo. Ele, por conta de um projeto eleitoreiro, ele desdisse tudo o que disse ao longo de sua trajetória política. Nada mais velha política, não é mesmo, senhor Eduardo Leite? Quero saber sua opinião. O que você acha desse recuo de Eduardo Leite? Voltou atrás, colocou o rabo entre as pernas e anunciou que sim, vai disputar a reeleição, se contradizendo, o que falou ao longo de toda a sua trajetória política. Por favor, comentário na fita. Chegou até aqui, meu filho, deixa o like, like esperto, joinha, que maroto, aquele joinha maroto que fortalece e faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora o seu joinha. Peço também para que você se inscreva no Clube de Membros, a partir de 3 reais transforma um membro aqui no canal e tenha acesso a lives exclusivas 3, 3, 3, 3 míseros, módicos, patéticos, pípios, reaisinhas. Por favor, se inscreva aqui no canal. Quer fortalecer? também, valeu. Aqui a gorjetinha, valeu. Também pode mandar o seu pix, 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 fortaleça o trabalho do jornalismo independente aqui no YouTube. Assistiu a Margui Costa no sabadão? Foi massa, velho. 2 horas e meia de live e um monte de corte massa. Pô, assista aí, tá disponível aí no canal. Beleza? Rapaziada, ótima semana e termino com aquele clássico É Nóis! E aí E aí E aí E aí E aí